REC Tá REC? Tá REC Ah, então vai Mano, o Gui acabou de chegar Ó, vem cá, mostra o meu livro, fala no Thiago Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ah, eu quero ler Rapaziada, eu tô o dia inteiro esperando o Gui chegar em casa Pra me postar esse vídeo aqui, ó Eu posto agora, roubei o meu amigo sem ele saber Que é aquele bagulzinho da guia dele, que boa Eu vou postar esse vídeo na frente dele, pra ver a reação dele Já solta, solta Já solta o vídeo agora Não, vou postar, ô Gui Fala aqui, ô Thiago, fala aqui também Cheguei, Thiago Eu quero fazer alguma coisa Gui O que você quer? Se sumir alguma coisa aqui dos meus brinquedos legais, eu bordei você Não, eu quero postar um vídeo, vem cá Ah tá, você ia roubar meus brinquedos legais Qual é isso que é? Roubar meus brinquedos legais Cara bobo Eu quero que você grava a tela do seu celular Ah E eu quero que você fique olhando a notificação que vai chegar pra você Que eu vou postar um vídeo agora, quatro horas da tarde Porque eu não posto... Você acaba de gravar, né? Não, não Eu gravei ontem, só que você não aparece... Vai, meu filho, não é de esperar você chegar só pra ver a tua cara, vai, quero ver Vai, eu vou... Vai, eu vou... Tá, eu, ó, postei o vídeo, rapaziada Salvando, pronto, público Tá público Fomei meu amigo sem querer Ah, você pilotou o meu navio Cê é desses? Cê é desses? Era o meu DJ de hoje que ia gravar Cê já tá passando no meu canal? Acabou de postar, mano Ele postou o seu aviãozinho, mano Vê, cê acabou de roubar a minha ideia Que eu comprei Bosta no meu, não, viado Pô, que eu ia gravar com ele e agora, mano Assiste o vídeo Assiste o pedaço, bebê Todo mundo já até viu, miado Todo mundo já até viu, pode chegar fora Tá gravando a tela? Não precisa gravar mais não, porque nós já brincamos É, nós já até vimos, todo mundo andou, miado Ele já tem bateria agora, viu? Se você quiser O que que eu falei, mano? Vou gravar com esse aviãozinho hoje, que que vai ser mó legal, mano Daqui faz uma semana Ah, mano, e minha internet não carrega, ó Minha internet tá foda Ah, mano, na humildade, se... Ah, viado Aziz perdeu Foi o mais brabo, viu? Todo mundo andou, viu? Todo mundo voou Não dominou, hein? Olha, é ontem Mas eu tava ali Aham, olha o vídeo, velho Porra, não tá entendendo Eu tava aqui, mano Ó, Minha, eu roubou Falando que eu roubo Peraí, peraí Eu sozinho não Renan, você tava nesse dia Ah, não, tava a Dani, o Renan A Dani me falou, vamos roubar Ah, eu mordi Olha, eu não sabia de nada, hein? Eu não sabia de nada Ó, a Dani, isso aqui é aquele dia da Dani Que ela pegou minha comida de novo Eu falei que ia ter volta E vai ter volta com a Dani também Mano, você olhou todos Você olhou todos os meus brinquedos Pra você ver qual que você me roubava Opa, opa! Aí, ó! Toma aí, ó, Tontão! Vai, Bogu Não, você voou Só se acelerar FUOU, viado! Todo mundo andou Todo mundo andou Tchau! Deixa eu ver se voou, mano Deixa eu brincar com o meu brinquedo Paguei R$300,00, mano R$300,00 E perdeu o vídeo Onde encontra uma gaviota É muito safá esse aqui, irmão Pô, tá tirando, velho É muito safá Eu ia gravar esse vídeo hoje Nossa, voou Ele voou bem, né, Gui? Caramba, viado É igual um gãozinho mesmo É, voa Não, é igual um passarinho Esse brinquedo é bem bonito Caramba, parece um passarinho, viado Se você chegar perto de um ninja Um urubu, o meu bumbum Eu ia atacar o C Esse foi o vídeo mais fácil Mais barato É bom que você não vai gravar esse vídeo hoje, ó Nós tirou um... Já tirou um vídeo pro C É, nós tirou um peso do C Já postei no meu canal, né? Já postei Eu ia gravar, tipo Eu ia gravar, tipo Tem uma pombinha em casa, tá ligado? Nossa, tem uma pombinha Ah, você não ia fazer isso Ah, não Eu ia fazer um dispositivo Que ele cague nas pessoas Ah, pronto Só se amarrarra um fiote nele Ele gravou Boa, Sky Não, não, não Tá louco? Vou gravar agora A reação dos meus amigos parte 2 Ah, nós já vimos tudo Todo mundo já viu Eu já vi Eu já vi Galera Não, pega Não faz sentido Não, não faz sentido Eu paguei 400 reais esse avião Eu, eu mordi Eu mordi Eu sei porque, né? 55 centavos De uma esfirra Não, era uma esfirra De uma pessoa que tá esperando A UMA HORA Ah, é da esfirra Sai, esfirra Sai, esfirra Eu valei que é de guerra Você compra coisa legal também Não, não, não Mas isso aqui já é vingança Não, não, não Faz o dedo, faz o dedo Faz o dedo, que eu vou rodar o dedo Que boa, mona Me dá meu bichinho aqui que eu quero brincar com meu avião agora, mano O avião mó legal, mano Não Não, Iota Vou falar alguma coisa Acabou de roubar um negócio meu aqui também O que? O Cê Safadinho Ah, velho, pega a bola Ô, ô, ô O Renato que me deu aí o negócio que eu roubei Nossa Por quê? Tu tá muito lavãozinho, cara Não, tá ladrão Não, não Aí, você vai ter que fazer uma boa propaganda pra eles, viu? Claro, então tá bom Ah, velho, na verdade Se tivesse me chamado Não, mas o legal não era Não, na verdade, se você tivesse falado assim Trai lá Gui chegou, cumpri um parecido e eu vou gravar hoje Velho, eu tinha brincado junto com você sem saber que era o meu Não, mas assim ficou muito legal Mano, onde? Devolve Traz aqui que devolve meu passarinho Dá meu cocoricó Ela não mordeu não Ela não mordeu não Já é Roubou uma ideia É esse mesmo, né Nada se cria Nós já gravou Já postou Vou te dar uns vídeos depois Eu vou roubar tudo de um vídeo do Léo Nossa, nossa, Léo Nossa, viado E o Thiago me dá Porque eu roubo É assim, né Um roubo, outro vem Ai, tá bom Deixa eu brincar Tá puto, tá putado Ele tá puto de verdade Ele tá puto de verdade Ele tá puto de verdade Não conhece, não sabe que ele tá puto mesmo Agora, viado Agora Eu tava vindo gravar agora Ô, mano Eu falei Ei, se me ajuda, mano Vou gravar um vídeo com um passarinho Passarinho Eu falei É um avião que é um passarinho, viado Ele já até brincou ontem Deixa eu ver se o meu vídeo deu bom Que aí você... vai que o seu também não ia dar Vai que foco, maravilha É que eu postei quatro horas da tarde Ô, eu vou editar esse vídeo pra postar hoje à noite ainda Tchau Mano, e ele é um avião Ele é bom, né? Na verdade Ele é muito bom Ele é muito estável Não, ele é bom pra caralho É melhor do que qualquer avião Muito melhor É um passarinho Ó, vou trazer aqui, ó Vou trazer aqui, ó Ai, esse é bom Ai, não, 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 não Já era É, 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 é Quase que a bicha pegou Que? Ele é melhor que quando ele gravou dois Não foi um Não, gravou dois Partiu, partiu dois Ontem e hoje Não, relaxa, pai Você tem ainda muita coisa legal Você tem muita pipa Você tem muita coisa no seu quarto que eu posso roubar Muito jar, não confia Relaxa Você quer mexer com isso? Não, não Você quer mexer de novo? Eu não ficaria bravo Não, não fico De verdade Se o Renan e a Dani se responsabilizaram também Aí eu queria de boa Mas como sou eu? Não, eu vou fazer 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 Gostou de voar pelo menos? Você viu que meus brinquedos é legal Mais legal que os seus, né? É, foi legal Os seus, bicho maria Os do Léo É assim, ó Mano, é o Gui? Você é um fera mesmo nos brinquedos, hein? Mas viu, moleque? Ó a maior foda do meu avião Vagabundo Mano, hoje foi Mano, eu queria postar esse vídeo na... Você... Oxi Oxi Não é isso, gente Hoje foi esse vídeo por aqui Valeu, Gui Valeu, tamo junto, mano Tá gostando desse vídeo é uma badada Deixa muito like Ó, ontem Ó, Dani Ah, tá com medo Ah, meu fã Eu acabei de pegar o brinquedo do Gui Pela equipeirama que você roubou Agora na partida, né? Vamos ver Você tem que ver se é pra você comer? Amor, não se junta com ela Ela é inimiga, amor? É inimiga Não, ela já vai conferir o meu dele Não Pode comer, Gui Ela vai ser a próxima Tá ligado Fui